A minha cara está nojenta e a minha vida está uma confusão neste momento, portanto, mais real que isto era impossível para vocês. Olá malta, bem, é assim, eu vou gravar estes weekly vlogs, tipo, pensei em gravar daily vlogs, mas provavelmente iria ser muito chato, porque passo a maior parte do dia em casa e não iria ter muito para gravar, mas hoje uma amiga minha veio ter comigo, muitas caldas de longe, a minha mãe me assistiu, e Mariana, e, epá, foi bem bom, porque... É mais uma cena que faz-me sentir em casa, apesar de ter calmei no braço, e hoje, tipo, vou gravando, assim, partes importantes da minha semana e depois junto no último vídeo para vocês verem, mas pronto, é isso, beijos! Transcrição e Legendas por Quintal Bem, malta, ainda não gravei nada desde ontem, sim, ontem acho eu, ontem vocês viram o Tiago e... Viram mais ou menos como é que era a casa em que eu estou, porém, recebi uma notícia, assim, à última da hora, ontem, ontem à noite recebi uma notícia e vou ter que mudar de casa, Não por algum problema da casa ou sim, simplesmente, o trabalho do meu pai disponibiliza casas, mas é por concurso e disseram-me que eu consegui a casa e é 250€ mais barata e à mesma distância da faculdade que esta em que eu estava, Portanto, o mais inteligente a fazer é mudar-me para lá, porque ainda é muito dinheiro em jogo, mas estou feliz porque vou poupar muito mais dinheiro, mas também estou triste porque vou deixar o meu Tiaguinho E apesar de poder encontrar-me com ele, obviamente, que vai acontecer, mas viver com uma pessoa é diferente, não é? E não estava à espera desta notícia, estou um bocado chocada e depois de tantas mudanças que eu fiz agora vou ter que voltar a fazer mudanças para outra casa E não estava à espera, porque eu mudei de casa agora, no espaço de duas semanas, me vou mudar de casa, porque na segunda-feira, dia 28, mudei-me para a casa em que vocês viram agora as filmagens que apareceram E agora vou para outra casa, com pessoas novas, eu já estava habituada, no início foi muito difícil, muito estranho, mas depois conheci pessoal e habituei-me às pessoas Habituei-me à casa, já tinha as minhas rotinas e o meu horário e agora vou ter que mudar tudo outra vez, fazer mudanças outra vez, conhecer pessoas novas outra vez Naquela casa era uma casa com colegas mistos, tinha rapazes e raparigas, agora vão ser só raparigas e só queria que soubessem, porque vão ver agora uma casa diferente Agora vou ter com os meus amigos, porque já estou em Alcobaça, só vou para Lisboa segunda-feira e vou ter com os meus amigos um bocadinho, que já tenho saudades Dias seem sometimes as if they'll never end, sun takes its heels to taunt you, but after sunlit days, one thing stays the same, rises the moon O que é que se possa? Então, estamos aqui no meu quarto novo Eu nem sei como é que é de explicar isto, mas basicamente isto não é nada do que nós pensávamos Mas agora já estamos aqui, portanto vou ter que ficar aqui pelo menos um ano Fiquei com o quarto mais pequeno da casa, porque fui a última a chegar, fui a última a ser avisada E o quarto é mesmo minúsculo, é tipo 9 metros quadrados Já conheci outra rapariga, está na faculdade de medicina veterinária Ela parece super simpática Mas é, o meu quarto é minúsculo, não cabem aqui metade das coisas que eu tenho Não tem secretária, que vamos ter que arranjar uma secretária Não cabe aqui uma mesa de cabeceira sequer, não sei se vocês estão a perceber O meu armário é tipo um cofre gigante Olhem o armário que eles me deram, é suposto que a minha roupa caber nesta coisa Tem tipo isto tudo para armário, não sei bem como Porque, pois é, é verdade, o meu quarto acaba aqui Nem sequer cabe uma mesa de cabeceira aqui E eu venho de tipo num quarto onde tenho casa bem privada E ar-condicionado e mini frigorífico E super espaço, até demasiado espaço Mas também são menos de 250€ Portanto, não sei malta Vamos ver se é só um ano Tomei-me triste, eu adorava aquele quarto Tirei tudo hoje Vou ter que levar metade de coisas para Alcobaça Porque não cago aqui, nada E ainda falta a secretária É pá, juro, eu tomei-me chateada Tomei-me triste E eu sei que isto pode ser super superficial E que sou super mimada Só porque estou preocupada com bens materiais Mas é o sítio onde vou passar mais tempo Acho que é compreensível As minhas amigas estão com super fé Que eu consiga pôr isto apresentável Mas eu também não sou super heroína Portanto, não sei como é que isto vai ficar Vou-vos mostrar Mas já, até já Música Música E eu ainda tenho, esqueçam porque eu trouxe estas decorações, porque noutra casa tinha mais que espaço. Aqui tipo, isto é o meu quarto, mas assim é que nem parece muito, poucos espaços assim, mas falta ali ainda uma secretária, que vai ter que ser minúscula, e depois tipo, aqui a cama é castanha, consegui meter aqui cenas a outra parte para não ficar tão horrível, ainda tenho isto tudo para arrumar, é que falta-me cenas, estão aqui cenas em sacos que eu não posso tirar porque vão para cima da secretária, e tenho imensa roupa, isto é o armário, eu meti aqui uma mesa cabeceira dentro para ter mais arrumação, isto são só casacos, ok que eu também tenho muita roupa, mas eu preciso da minha roupa, não é? Os meus sapatos estão tipo neste momento ali, tive o espalho ali mesmo encostadinho, tive que mudar as cenas da casa, é que ainda percebi que eu fiquei com o quarto mais pequeno, o quarto da ponta é super grande, o do meio é mais ou menos, e eu fiquei mesmo com o pequenino, pronto, este tapete acho para ficar aqui, depois com a secretária eu vou saber melhor, e vou ver se arranjo uma cena para meter aqui, tipo neste espacinho, mesmo que a porta não abra completamente, para ter mais arrumação, depois debaixo da cama, ainda cabem caixas plásticas ou assim que eu possa puxar, e ter lá roupa ou whatever, e debaixo da secretária ainda vou tentar pôr um móvel, porque senão eu não tenho arrumação nenhuma aqui, depois o resto da casa é de chile, ok, cozinha, sala, podia ter um sofazinho, mas pronto, e aqui o armáriozinho e tal, e a veranda, que eu ainda não vos mostrei, é veranda fixe, dá para estar aqui, e estas janelas também abrem, é importante. Então, aqui são os meus armários, ainda me falta comprar mais cenas, tipo transparentes e assim, como eu tenho aqui, para organizar as coisas, mas isto é tudo meu, pronto, meti ali as frutas na cena transparente, está tudo assim mais ou menos organizado, a minha granola ali dentro da caixinha. E eu sei que para muita gente, eu estou só a ser tipo super exagerada, e que ainda era muito este, ter este quarto e estou a fazer um filme, e sou super mimada, e super dramática, eu sei o que é que vocês estão a pensar, mas, eu estou assim porque eu já estive na outra casa primeiro, que era muito melhor que esta, também era mais cara, mas conheci lá pessoas, tinha super espaço no meu quarto, tinha casa de banho privada, tinha frigorífico, já disse isto mil vezes, mas só para verem o porquê da mudança, foi tudo super repentino, e agora eu quero começar amanhã a estudar, porque já tenho imensos trabalhos, nem tenho secretária. A minha outra colega, a Barbara, deve estar quase a chegar, vou ver se estão bem, se conseguir arrumar, que nem tenho armário, vou pôr na casa de banho para pôr lá as minhas para o higiene, e faço tipo, alguma coisa para comer, porque estou cheia de fome, estou frustrada, estou triste, e quando estou triste eu como, portanto, não sei malta, não sei, como é que isto vai ficar, não sei. Isso. Não acham que eu sou super dramática, também sou, mas, neste caso é mesmo com razão, eu acho eu, não é? Pronto, é isso. Bem malta, entretanto, durante a madrugada acabei por mudar isto tudo, e meti aqui este móvel, que eu tinha trazido e metido ali na sala para todas, mas consegui que ele ficasse bem aqui, portanto, os cursos saíram a gastar dinheiro num móvel. Então, neste momento estamos assim, meti ali uma plantinha em cima, aqui tenho os meus óculos e meti umas cenas só para enfeitar, pronto. Pronto, o quarto até parece espaçoso assim, não é? Sem a secretária. Meti aqui esta cena, que eu só consigo mexer aqui na parte de trás quando fecho a porta, mas está excelente, aqui os meus livros e tal, ali também. E então, isto ficou assim, de frente para a cama, não acho que tenha ficado mal, portanto, depois tenho ali os meus óculos e tal, não posso meter muita coisa aqui porque depois não consigo abrir o armário, então, já. Estou sozinha e isto é mesmo manchas, tipo, de camisola, por isso é que eu uso para dormir. Estou assim, de frente para a cama, Donado a pressão, não tem a gravar. Estás a produzir a série? 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 Estás? Uma outra vai ser uma série na RTP Chamada Série A série Uma série chamada A Série Uma série chamada A Série A série chamada A Série Transcrição e Legendas por Query